Olá galera, como é que é? Tudo bem? Um grande abraço, moçada. Estamos chegando, é um programa Freeway, na perna pra você. Olha no programa de hoje, você vai conferir... Make-off do informe publicitário de Tony Cabelereiros. Você vai ver como é que se faz um aplique. Atenção, mulheres! Estive no Tony Cabelereiros há uma semana atrás conversando com a Patrícia e também com o Tony. E você vai ver como se faz um aplique, quanto o processo do trabalho de uma aplicação de cabelo. A Patrícia e a Rosana vão explicar aqui no nosso programa. E ainda, você vai conferir como foi a noite da galera do Pretinho Básico da Rádio Atlântida, que estiveram semana passada no Big Bolling. Além disso, tem a agenda também do programa Freeway aos toques do Se Liga Aí! O programa Freeway está no ar e é pra você! A partir de agora... Você vai entrar no ritmo da balada! Está começando o programa Freeway. O ritmo da noite está aqui. Se é balada... Esse é o programa... Valeu, galera! Beleza! Agora sim é pra valer e estamos chegando com o nosso programa Freeway. Um abraço pra mostrar que se liga sempre com a gente. Lembrando que todas as matérias apresentadas aqui no nosso programa de TV, você pode conferir também nas nossas redes sociais. Canal do youtube.com.br Barra Programa Freeway ou ainda também no nosso Facebook, facebook.com.br Barra Programa Freeway. Olha, há uma semana atrás eu estive em Tony Cabelereiros conversando com a Patrícia e também com o Tony. E a gente foi mostrando uma matéria aqui sobre aplicação de cabelo. Isso mesmo, atenção às mulheres principalmente, né? Sobre essa matéria super interessante. Como você pode fazer aí um aplique de cabelo aí, um aplique de cabelo. E a Patrícia conta pra gente como é que funciona esse sistema. Aliás, Tony Cabelereiros aqui em Joinville, na Mário Lobo, em Printer Shopping Cidade das Flores. E também na Travessa Sergipe. Eu estive lá, vamos acompanhar a matéria. Atom Loss Atom Loss Atom Loss Atom Loss Atom Loss Muito bem, galera que tá ligada no programa Freeway. Um grande abraço. Estamos no nosso informe publicitário. Isso mesmo. E eu estou aqui em Tony Cabelereiros. E a gente vai falar de novidades. Afinal de contas, né? Tá pintando logo, logo uma nova estação. E sempre que tu entra uma nova estação, não é só nas roupas não que as pessoas se preocupam. Elas se preocupam também com o seu visual, com o seu look, é o bem-estar. Eu estou aqui em Tony Cabelereiros para falar com a Patrícia, que é comandante aqui também da empresa. E vai falar, Patrícia, da novidade. O que a gente vai ter aí para essa próxima estação. O que vocês já estão preparando para a gente. Seja bem-vinda mais uma vez. Oi, Vander. Bom, o início da estação, né? Sempre com novidades. Toda mulher quer o sonho ter um cabelo longo, com volume, hidratado. Só que geralmente cabelo fino, né? Origem alemã, cabelo fininho, fraco, frágil. Então, assim, a dificuldade da mulher hoje é ter um cabelo assim. Então, eu estou mostrando aí na imagem, né? Que é muito fácil. A preparação de um cabelo antes de colocar um aplique é fazer um corte, dar uma escova, como vocês estão vendo aí, e colocar. Certo. Por exemplo, a gente está acompanhando aí o Tony fazendo uma escova em você, preparando todo esse cabelo. E esse produto que ele coloca no seu cabelo aí é importante também, tem que ter esse produto ou é uma opção? Olha, o leave-in sempre é importante antes de uma boa escova, né? Porque ele vai ajudar a selar o teu fio, a proteger do calor do secador, antes da colocação do aplique. Então tá, e depois então dessa escova a gente vai acompanhar um pouquinho mais nas imagens aí. Mostra pra gente aí, produção. Enquanto você acompanha nas imagens aí, eu quero saber, Patrícia, me diz uma coisa, a questão da colocação do aplique. Como é que isso é aplique? Ele é fácil, dá pra fazer sozinho, de preferência tem que ter alguém pra fazer. Como é que funciona essa questão da colocação do aplique? Olha, na imagem que vocês vão ver, a Rosana, né, uma profissional, está colocando o meu cabelo pra vocês verem no dia a dia. Só que ela realmente, a pessoa no dia a dia consegue colocar. É muito fácil. Até vou mostrar pra vocês os tipos de cabelo que a gente tem aqui agora. E é dividir e colocar um tic tac, pregar em 10 minutos, você tá pronta. Então vamos lá por partes. Então primeiro vou mostrar então a Patrícia aí sem o aplique. A Rosana tá aí, vai colocar o aplique. Vou mostrar aí, imagens na tela aí. Você vendo o cabelo original da Patrícia como ele é. Agora vamos à questão da colocação do aplique. E o aplique a Rosana vai colocar neste momento na Patrícia pra você ver como é que funciona. Essa questão da colocação do aplique, Patrícia, qual é o tempo mais ou menos que leva, se por exemplo a Rosana, que é uma profissional, tá aplicando em você, quanto tempo mais ou menos leva? Olha, ela coloca em 5 minutos o meu cabelo, né. O cabelo estando pronto, lavado e escovado, em 5 minutos você consegue colocar o teu cabelo. Aí depois se você quiser fazer um cacho, uma prancha ou uma escova, você pode colocar, modelar, fazer um penteado, o que você quiser. Muito bem, então vamos acompanhar agora como ficou aí o aplique, a colocação do aplique o cabelo aí na Patrícia. Vamos lá, imagens na tela aí. Muito bem, você já acompanhou aí a parte aí da colocação do aplique no cabelo da Patrícia. E agora, por exemplo, a Rosana, né, que ela já tem essa técnica aí também de fazer o aplique sozinho. Vamos acompanhar nas imagens aí, ela mostrando o cabelo. E a Rosana fazendo a colocação dela mesmo, o cabelo dela mesmo. Quer dizer, a pessoa pode fazer isso também, se ela, vocês quando alugam, vocês quando vendem esses cabelos aqui, você já, digamos, já ministra um tipo de curso para fazer essa colocação, Patrícia, digamos assim? Bem, Vander, quando a gente aluga ou aplique, a gente já coloca para o cliente ver como é que é colocado. É muito fácil, como a Rosana mesmo está mostrando na imagem, ela coloca sozinha, tira e tal. Mas os clientes, geralmente, eles trazem um cabelo, a gente lava, hidrata e o cliente mesmo leva para casa e coloca. Ou a gente também coloca e ensina o cliente a colocar, porque a gente tem o aluguel dos apliques e a colocação também. Ou ela pode comprar e ficar com o cabelo, porque o cabelo não vai ressecar, o cabelo vai ficar hidratado. Ela tem que cuidar desse cabelo como ela cuida do dela. Só que assim, como vai ficar? Ela vai usar em eventos, em festas, no dia a dia, ela vai ter um cuidado maior com ele. Mas é interessante, você falou até em festas e eventos, a galera que curte muito o Freeway, gosta de curtir uma festa, um show, uma balada, vai sair na noite, depende do evento. Vou sair, quero fazer as mulheres principalmente, claro. Os homens também podem vir aqui também, que sempre vai ter novidades. Novidades, aliás, no próximo programa nós vamos falar também dessas novidades para os homens. Hoje mais focado no cabelo, no aplique, na escova no aplique para as mulheres. Para quem quiser fazer esse tipo de tratamento, essa escova, fazer esse aplique e tudo mais, vocês têm duas empresas em Joinville. Agora são dois salões em Joinville, né? Aqui na rua Mário Lobo em frente ao Shopping Cidade das Flores e o outro também na Travessa CG. A gente vai acompanhando as imagens aí, algumas imagens também dos produtos que vocês têm aqui. Patrícia, telefone porque vocês não fecham na segunda-feira, né? Não, não. O nosso horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 9 às 20 horas, né? O normal. E geralmente assim, quando tem formatura, casamento, a gente também estende mais o horário. O telefone aqui da matriz, né? É 3433 1220 e da filial é 3433 5867. Certo. Falei aqui diretamente, Tony Cabelereiros, nosso informe publicitário para o programa Freeway. Continua com imagens na tela aí. Valeu, valeu, valeu. Beleza, tá aí então a matéria aí sobre aplicação de cabelos, né? Isso mesmo. Tony Cabelereiros, que fica na rua Mário Lobo, né? Com aquele atendimento sensacional, além de muita qualidade também nos produtos, né? Tony Cabelereiros, que é aberto de segunda a sábado na rua Mário Lobo e também na Travessa Sergipe, né? Entre as ruas Princesa Isabel e 15 de novembro, o mais novo endereço. E já o tradicional há mais de 20 anos, que fica ali na rua Mário Lobo, em frente ao Shopping Cidade das Flores. Valeu, Patrícia. Valeu, Tony. Um abraço. Você quer marcar, quer fazer um aplique, quer fazer outros trabalhos, né? Com o seu cabelo, então tá aí pra você. Tony Cabelereiros, na rua Mário Lobo e também na Travessa Sergipe. Programa Freeway, assinando em marcha aí. Olha, depois do intervalo comercial, vamos mostrar aí como foi, né? Alguns dos melhores momentos aí da galera do Pretinho Mágico, da rádio Atlântida FM. Sábado passado, no Big Body, é um instante só. Programa Freeway. Oferecimento cultural. Litoral. Soluções em comércio exterior. Com a litoral, todo o porto é seguro. São Francisco do Sul. Red Horse Energy Drink. Energia, noite e dia. Restaurante Joe Tequila. Anexo à Sociedade Vera Cruz. Aperto de segunda a sexta para almoço. Com reservas para eventos. Fone 3436-4648. Base Gráfica Expressa. Avenida Procópio Gomes 485. Rua Tijucas, esquina com a rua Doutor João Colim. Maga Tatu Clinic. Fone 3433-4542. Loja Mulher de Fases. Rua Comandante Eugênio Leper, número 41, em frente à Biblioteca Pública. Fone 3422-1226. Autoescola Aventureiro, rua Tuiutin 1694. Infinity Céus Celulares. Avenida Getúlio Vargas, no Big Sul. Fone 3028-2250. Adriano Langes, Getúlio Vargas 850. Com tele-entrega até as 4 da manhã. Fones 3025-1667 e 3433-0588. Tônica Beleireiros, rua Mari Lobo 107 e Travessa Sergipe na Galeria Princesa Isabel. E Joinvix Hospedagem de Sites. Acesse joinvix.com.br. Com a Litoral, todo o Porto é seguro. Mais de 20 anos de experiência. Garantem conhecimento, credibilidade e agilidade. Além da facilidade de encontrar tudo em um só lugar. O mundo fica pequeno com a Litoral. Mulher de Fases. Moda Menina e Mulher. Pra você que gosta de se produzir bem, para festas e baladas. Conheça a nossa loja e apaixone-se. Supreenda-se, conquiste e seduza. Mulher de Fases. Rua Comandante Eugênio Leper, número 41. Em frente à Biblioteca Pública. Fone 3422-1226. Visite nossa fanpage no facebook.com.br. Carra Mulher de Fases. Mulher de Fases. Autoescola Aventureiro. Primeira habilitação, renovação e mudança de categoria. Para carros e motos com pista de treinamento. Carros e salas e aulas climatizados. Instrutores capacitados. Autoescola Aventureiro. Você na direção certa. Rua Tuiuti 1694. Fone 3027-2786. Joinville. Edson Show. Estrutura completa para a sua festa de aniversário. Casamento e eventos em geral. Som, luz e DJ para o seu evento ficará ainda melhor. Acesse sombrafesta.com.br. Fones 3435-5920 e 9722-5000. Red Horse. Energia, noite e dia. Alta tecnologia. Agilidade e soluções corporativas. Esta é a força da marca Joinvix. Surpreendendo a cada atendimento seus clientes e parceiros. Com inovação, ética e respeito. Acesse www.joinvix.com.br. E saiba mais o que esta marca pode te oferecer. Joinvix. Criativa e ágil. Muito bem, galera. Está na hora do Se Liga Aí. A agenda do programa Freeway. Oferecimento loja Mulher de Fases. A loja para você menina e mulher. E restaurante Joy Tequila. Aberto de segunda a sexta para o almoço. E também para eventos. Entre em contato. Restaurante Joy Tequila. Telefone 3436-4648. Olha, nesse sabadão, 24 de agosto, no Big Bonny. Tem balada com o Funk Show. MC Eladim, filho do Mr. Catra. Vai estar no Big Bonny. Muito funk e diversão para você fazer a festa com a galera do Big Bonny. Já no próximo sábado, dia 31, tem show com ele. Armandinho, cantando seus grandes sucessos. O Big Bonny é assim. É diversão o ano inteiro. Confira toda a programação e a gira completa no site bigbonny.com.br ou no Facebook, facebook.com.br E a Mansão Caltry apresenta, nas noites de sábados, uma balada melhor que a outra. Grandes festas e sempre com grandes atrações. Nesse sábado, 24 de agosto, a mansão apresenta sertanejo universitário com Leandro Evandro e Zé Marcos e Gustavo. Uma balada com o melhor do sertanejo universitário. Nomes na lista, acesse www.listadabalada.com. E ainda, o site www.mansão.com.br E nesse sábado, 24 de agosto, na ida em Golden tem balada sertaneja com muito alto astral, gente bonita e diversão. Claro, sempre com as melhores atrações para você fazer a festa. Nesse sábado, 24 de agosto, Herbert Medeiros e Thomas Riolen prometem agitar a sua noite. Já na próxima sexta-feira, dia 30, será a vez de Rodrigo Ferry, mais William Alves e Júnior fazerem a festa junto com você. A agenda completa com toda a programação, acesse www.idengold.com.br E todos os sábados, rola muito pagode para você no Bar 3 Brothers Botequim. É o pagode dos amigos, sempre com o comando de Marcinho Duan e convidados. Pagode dos amigos, com início às 4 da tarde, todos os sábados no 3 Brothers Botequim, na rua Itajaí 232, Centro Joinville. Informações e agenda completa, acesse www.facebook.com.br E nesse sábado, 24 de agosto, na MidCountry Bar, tem Balada Sertaneja com Pablo Portes. Uma festa universitária que promete grandes emoções. Já na próxima sexta-feira, dia 30, a Balada Sertaneja continua. Informações e agenda completa, acesse www.midcountrybar.com.br Olha o Bovary Snooker Pub, apresenta nesse sábado, 24 de agosto, a banda Mafia Bardini. Uma super banda, tocando o rock clássico dos anos 50, 60 e 70. E apresenta no repertório nomes como Elvis Presley, Cray Dance, Mutantes, Casa das Máquinas, Alceixas, Stones, Led Zeppelin e muito mais. Som de primeira e muito alto, astral para você se divertir e fazer a festa. E mais, de terça a sexta, o melhor happy hour é no Bovary, a partir das 6 da tarde. Quer passar momentos agradáveis? Então venha para o melhor bar culto de Santa Catarina. Sinuca, cerveja gelada, muito rock e rom e sempre com ótimas atrações. Mafia Bardini, nesse sábado, 24 de agosto, no Bovary. Mais informações com programação completa, acesse www.bovariesnookerpamb.com.br E nesse sábado, 24 de agosto, na Moon, tem a festa universitária promovida pelos estudantes de farmácia da Univille. É a balada Paracetamal com as seguintes atrações. Grupo Que Beleza, banda Moon Country e DJ Ronan. Uma noite que promete agitar na Moon e você com certeza vai fazer a festa. Já na próxima quinta-feira, dia 29 de agosto, tem Moon Country com a banda Moon Country e convidados. Na sexta, 30 de agosto, tem a balada The Stars. Quer saber mais? Acesse moon.com.br E neste domingo, o pagode vai estar virado no alho. Depois de três anos, o pagode volta a agitar o restaurante Virado no Alho, na rua Santa Catarina, em Joinville. Dessa vez, as atrações serão os grupos Show Assim e Samba Vibe. A pagodeira terá ainda o alto astral do sertanejo universitário, com a dupla Leandro e Evandro. O pagode está Virado no Alho, neste domingo, 25 de agosto, a partir das quatro da tarde, no restaurante Virado no Alho, na rua Santa Catarina, em Joinville. E todos os domingos, no DIT, na Via Gastronômica, tem Classic Sunday, com início às sete e meia da noite. A balada é diferenciada. E neste domingo, 25 de agosto, com certeza, mais uma balada de primeira. Sempre com grandes atrações, como andadas pelo DJ e produtor Rodrigo Aguiar. Som diferenciado, gente bonita e grandes emoções, com convidados especiais. Classic Sunday, a balada é diferente, todos os domingos, sete e meia da noite, no DIT, na Via Gastronômica, em Joinville. E na próxima sexta-feira, dia 30 de agosto, mais um The Garden, no Joinville Square Garden. E desta vez, a grande atração da festa será o top DJ e produtor Troy Pierce. Depois de passar pelo Tech House, em Nova Iorque, o norte-americano Troy Pierce, influenciado por Jeff Mills e Derek Carter, chega ao Brasil e no The Garden, Troy irá mostrar todo o seu conhecimento e sua experiência. The Garden com Troy Pierce, sexta, 30 de agosto, no jardim mais badalado de Joinville. Agenda completa com todas as informações. E atenção, galera, para todas as festas e baladas, verifique classificação indicativa. As informações contidas na agenda do Se Liga e do programa Freeway, são baseadas em conteúdos publicados nas redes sociais de cada casa. Confira e boa balada! Programa Freeway, oferecimento cultural, litoral, soluções em comércio exterior, com o litoral, todo o porto é seguro. São Francisco do Sul, Red Horse Energy Drink, energia noite e dia, restaurante Joe Tequila, anexo à Sociedade Vera Cruz, aberto de segunda a sexta para almoço, com reservas para eventos, Fone 3436-4648, Base Gráfica Expressa, Avenida Procópio Gomes 485, Rua Tijucas, esquina com a Rua Doutor João Colim, Maga Tatu Clinic, Fone 3433-4542, Loja Mulher de Fases, Rua Comandante Eugênio Leper, número 41, em frente à Biblioteca Pública, Fone 3422-1226, Autoescola Aventureiro, Rua Tuiuti 1694, Infinity Cell Celulares, Avenida Getúlio Vargas, no Big Sul, Fone 3028-2250, Adriano Langes, Getúlio Vargas 850, com tele-entrega até às 4 da manhã, Fones 3025-1667 e 3433-0588, Tony Cabeleireiros, Rua Mari Lobo 107 e Travessa Sergipe na Galeria Princesa Isabel e Joinvix Hospedagem de Sites, acesse joinvix.com.br. Muito bem, moçada, valeu, estamos voltando com o nosso programa Freeway, abraço para essa galera que se liga sempre com a gente. Olha, semana passada, a galera do Pretinho Básico, né, um dos programas mais ouvidos no sul do Brasil, da rede Atlântida de rádios, estiveram aqui em Joinville, no Big Bole, casa cheia, apesar da chuva, muito frio, a galera compareceu e fez a festa, Diego Tri da Pali e também o Carlos Roberto, né, Alberto, perdão, Roberto, né, estiveram lá, o nosso cinegrafista, mostrando aí para a gente como foi aí então essa super noite com a galera do Pretinho Básico, da Rádio Atlântida, do Big Bole, onde a diversão é o ano inteiro. Arthur Guberti, é segunda vez já na balada do Pretinho aqui no Big Bole, é isso? Aqui no Big Bole é em segunda vez. E comemorar 14 anos do Big Bole, junto com a balada do Pretinho, tem um sabor especial? Meu Deus, maravilhoso, sabor especial, é, 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 que a gente une duas coisas legais, né, o Pretinho também está atravessando aí, a gente teve uma comemoração no passado, quando a gente veio até o Big Bole no ano passado, foi para comemorar 5 anos de Pretinho, ultrapassamos essa barreira de 5 anos, hoje, é, 2013, 6 anos de Pretinho Básico, 14 anos de Big Bole, é, é, atravessando o tempo aí com sucesso, tanto do Pretinho Básico quanto do Big Bole, né, então juntando essas duas coisas fica bem legal. Eu estava te perguntando antes ali, tem alguma história meio cabeluda ou chegou tudo depilado assim, cara? Cara, tem muita história, né, velho, mas é aquelas histórias que a gente não pode contar, velho. Tem uma que dá para contar aqui? Não tem, na real sim, cara, talvez, se eu lembrasse, eu poderia contar, mas não lembro, mas a gente já viveu muita coisa legal aqui, com certeza. Ó, teve um cara que veio de muito longe, uou, que deixou o videogame de lado, e deixou a Gênesis de lado, né, Gênesis? Isso mesmo, é, é. Uau, demoramos, tá, é longe, Gênesis, né? Longe, e é mais frio lá que no Rio Grande? Não, aqui tá mais frio, meu, fui chegando, fui chegando, conforme a gente foi chegando, meu, o p*** foi diminuindo, foi diminuindo, quando não tinha mais nada do Gênesis, eu falei, chegamos, Gênesis. Aí chegaram. Aí eu olhei, falei, olha, que eu desgrato, tá nada bem com o aqui, eu falei, ah, bom, porque o meu Gênesis, né, meu, parecia uma tartaruguinha assim, meu, olhava assim, não caseia nada, frio, 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 do lado, aí, ó, meu, comprei dos peruanos que estavam morrendo de fome ali no canto. Pagou cinco pila. Paguei cinco pila, roubei, né, meu, uai! Ao meu lado, a loira mais charmosa da Rádio Atlântida, Camilinha Xavier, que veio também, né, Camilinha? 14 anos do Big Bowling, balada do Pretinho Básico, e a galera do Atlântida não podia faltar nessa festa, né? Um sabor especial comemorar os 14 anos do Big Bowling, eu tô perguntando pra todo mundo isso, qual a balada do Pretinho? Na verdade, o Big Bowling é um grande parceiro da Rádio, um grande parceiro também do povo jovem vilense, é a casa que mais traz shows, eu acho que a primeira balada de muitos adolescentes é no Big Bowling, a minha foi, pelo menos, então ela tem uma história na nossa cidade, e é claro, prazerzão estar aí comemorando os 14 anos junto com essa galera. Cara, a gente, toda balada é diferente, né, a gente, a gente adora fazer, a gente se diverte, pode ver que o que tá aqui, né, a gente fica rindo e falando besteira e tal, um cara, enfim, um lugar que a gente adora, que a gente já veio várias vezes, eu particularmente, é a segunda vez que eu vim, tá tudo diferente, tudo reformado, tá lindo o lugar, eu acho que vai estar muito bom, espero que as pessoas gostem, parabéns ao Big Bowling, que, enfim, que tenha longa vida aí. Pra quem não conhece, Thiago Monte, comunicador da Rede Atlântida, faz a alegria da galera. Agora, Thiago, eu tô perguntando, fazendo basicamente a mesma pergunta pra todo mundo, balada do Pretinho com 14 anos do Big Bowling, tem um sabor especial comemorar os 14 anos com a balada? Ah, claro que sim, cara, porque é um lugar especial em Joinville, que sempre recebeu muito bem a Atlântida e a galera do Pretinho básico, então não podia ser em outro lugar, tinha que ser no Big Bowling, a balada do Pretinho, comemorar os 14 anos do Big Bowling, tinha que ser com a balada do Pretinho, não podia ser diferente, uma coisa casa com a outra, é muito bacana. E a grande oportunidade de conversar aqui com o Joel Santana, que veio pra cá. Joel. É Joel, não é Joel. Eu tô brincando. Eu tô brincando comigo, cara. Eu tô brincando comigo. Eu tô brincando comigo. Eu tô brincando. FUNNY, MEN. Exato. E o tempo você tá brincando comigo, cara. Eu tô brincando comigo, cara. Na esquerda e na parte de mim, eu tô vendo lá. Exato. E... Efecto E... 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 Esse balanço de 5, 6 anos já D... E... Bom... Um balanço disso tudo É legal, e sabe que o pijama aaaaa... Não tenho certeza se foi 13 anos atrás Mas a gente fez no início o pijama direto aqui de Joinville, do Big Bolling, foi bacana pra caramba. E aí depois veio o Pretinho, agora é o aniversário da casa do Big Bolling. Pra mim é espetacular poder estar vivendo exatamente tudo isso, tanto da minha parte com o pijama quanto do Pretinho com a rapaziada e o Big Bolling aqui em Joinville. É bonito de se ver e conseguir manter uma história de anos, anos e anos e cada vez, ou melhorar ou pelo menos se manter da mesma maneira, não tem coisa melhor. Pô cara, com certeza até a balada aqui no Big Bolling já tinha feito várias vezes e é a primeira vez que eu vinho e, bô, tô achando demais. Com certeza vai ser uma baita numa balada, a galera tá bem afim, vai ser, vai ser realmente demais assim. Valeu. Grande fera, grande fera, bicho, as oito e sete. Ai, Didi. O cara que tá botando o paradrapo aqui, vai fazer um som aí com o Pretinho. Cara, vou fazer um som aí com o Mr. P, né, Bertão Cunha, que eu já conheço há alguns anos aí. Mauro Gupinho, violão, que acompanhei ele há muito tempo. É um prazer pra mim, claro, eu tô fã do Pretinho Básico há alguns anos, né. A família reclama, pô, ouve o Pretinho Básico todos os dias, né, mas eu tenho esse privilégio, né. E também o Magnata, né, o Pause faz ali uns reggae e eu acompanho na produção. Fica um lance bem legal, é um prazer pra mim participar desse evento aí. Música Tá aí pra você então os melhores momentos, alguns dos melhores momentos da galera do Pretinho Básico, da Rede Atlântida de Rádios, que estiveram semana passada no Big Boney, fazendo uma super festa com o público que compareceu apesar da chuva, apesar do frio. Moçada compareceu e o Big Boney é assim, é diversão o ano inteiro. Deixa eu fazer uma correção aqui, é o nosso Carlos Roberto Souza. Muito bem, nosso cinegrafista, ao lado do Diego Tri da Pali, que estiveram no Big Boney na semana passada. Seguinte, tá afim de rever aí as nossas matérias? Entre lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, programa Freeway. Ou ainda você pode entrar também no facebook.com.br, programa Freeway. Moçada, no mais grande abraço pra todo mundo, fiquem todos com Deus, e a gente se vê nas baladas da vida. Até lá, tchau. Se é balada, esse é o programa. Tchau, tchau.